Uma a mim! Toca Drago está no Nintendo! Começamos com... Começa aqui! Ok, muito bem, então vai! Vamos lá! Tenho uma certa impressão que sei para onde é que isto vai! Isto é lindo! Uma a mim! Outra para ti! Outra para lá! E para ti não há! Uma para mim! Outra para ti! Outra para lá! E para ti não há! Alô! Oh Ruth! Alô! Oh Ruth! Sou eu! O Manu! Hoje eu canto... Não, não, não! Alguém se perdeu! Se calhar fui eu! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos do início! Uma a mim! Uma para ti! Não posso dizer bem! Outra para lá! E para ti não há! Uma para mim! Outra é para ti! Outra é para lá! E para ti não há! Alô! Oh Ruth! Sou eu! O Manu! Hoje canto-te uma música tão linda! De Iroku! Ah foda-se! Alô! 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 Hoje toco para ti! E a seguir! A seguir! Tu vais pedir! Para tocares o Mami! Ok! Sim! Toca! 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 Querias prenda mas não dou, tens ali Só para ti, um dedinho do Dami Toca, toca, toca-me um a mim Toca, toca-me um a mim Toca, toca, toca-me um a mim Toca, toca-me um a mim Toca, toca, toca-me um a mim Toca, toca-me um a mim Toca, toca-me um a mim Um é para mim Outra é para ti Outra é para lá E para ti não há Um é para mim Outra é para ti Outra é para lá E para ti não há A paz fazendo agora Então era de Natal Era do nosso Natal Era de hoje, era de hoje Era para a música de hoje Apá, genial Diz-me uma coisa Estás a querer ficar com dívidas também Não com dúvidas só Este gajo é louco Tchau, tchau, tchau